Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Blocks Push, galera Além de a gente estar utilizando hoje todos os códigos de XP Boost Novos códigos de XP Boost E a gente vai estar ensinando aí pra vocês como vocês vão estar conseguindo Uma Leopard totalmente de graça nesse vídeo, isso mesmo, né? Mas antes de tudo, deixa o like se você ainda não deixou Se inscreva se você ainda não se inscreveu E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo postado, beleza? Porque nesse vídeo aqui vai ter sorteios, né? Vai ter sorteios de várias frutas Ontem mesmo eu sortei uma Buda permanente, galera Foi muito, muito brabo E depois eu vou estar sorteando aí outras frutas permanentes aqui, tá? Já comenta aí qual frutas permanentes vocês mais gostam aqui no jogo Se é da Buda, se é no caso da Fruta do Veneno, se é Spirit, se é Dragon Se é Leopardo, se é Estrondo aqui, Relâmpago, né? Ou é Portal, já comenta aí, belezinha? Pra mim tá fazendo aí próximos sorteios E também sorteios de Game Pass aí, né? Pra quem gosta, já comenta aí também É... no caso aqui, qual fruta vocês querem aqui Qual Game Pass, no caso aí Vocês querem que eu sorteie também, belezinha? Mas vamos lá, galera, ó Nesse vídeo aqui, galera, ó Tem... tem... ah, galera, ó Calma lá, tem uma fruta aqui, ó Que tá respawnada aqui Eu já ia estar me esquecendo, né? Só que antes da gente tá indo buscar essa fruta aqui rapidão A gente vai tá dando uma olhadinha aqui nessa loja, galera O que será que tem aqui nessa loja de hoje, hein? Beleza? A Frenix também tá nada em estoque aqui, né? Por enquanto Vamos descer aqui pra baixo E... ih, galera, não tem nada aqui em estoque Que isso? Meu Deus Deixa eu subir aqui, ó Ah, a magma tá em estoque, galera A magma é uma fruta muito, muito boa E é uma fruta que dá muito dano, cara Você tá doido Deixa eu ver se tem alguma fruta aqui Escuridão, galera, aí, ó Que é uma fruta também Não é tão ruim, né? Não é uma fruta ruim Chama aqui que é uma fruta loja, né? Já não é tão boa Mas é uma fruta loja E temos aqui Fruta do giro e quilo, né, cara? Vamos aproveitar também Vamos vir aqui Vamos dar um giro aqui, galera Será que eu tô com sorte, galera? Deixa eu copiar aqui Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu vir aqui E colocar aqui, ó Buda Aqui, ó Deixa eu comentar aqui, ó Buda Será que dá certo, galera? Ó, Buda Beleza, bora Vamos Vem Buda, vem Buda, vem Buda E Toma Ah, a fruta do quilo, galera Meu Deus Aí não dá, né, cara? Deixa eu armazenar essa frutinha aqui Beleza, armazenei E agora vamos ali correndo Buscar essa fruta aqui Respawnada Pela distância aqui Ó, ou ela vai tá aqui pelo porto Ou ela vai tá aqui Na hidra, né? Então, bora aqui, bora Vamos vir aqui primeiro na hidra Ah, ela tá aqui mesmo, ó Só que tá um pouquinho longe, né? Tá quase a 200 metros Então, vamos aqui Vamos, tá pra esse lado aqui Bora que bora em busca dessa frutinha aí E vamos ver o que é que a gente vai tá pegando Nossa senhora O que é isso aqui, doido? Ué Deixa eu ver Eu jurava que dava pra atravessar, galera É o outro lado, né? Que dá pra atravessar Que é aberto Eu pensei que é porque ela tava escura, né? De noite aqui, ó Mas beleza Aqui, ó Vamos subindo aqui Que a fruta tá por aqui, galera Tá pra esse lado? Ah, não Tá pra cá mesmo Tá pra cá mesmo Vamos usar o poderzinho aqui Beleza, pronto Vamos lá, galera Ó, a fruta tá por aqui, cara Ó, tá bem por aqui Será que tá por aqui? Aqui, galera Ah, não Doquilo de novo Duas vezes seguidas Não tem como, não Eu acho que eu não posso nem armazenar essa Quer ver, ó Deixa eu ver se eu consigo armazenar essa, ó Armazenar Ih, galera Não deu pra armazenar, não Meu Deus do céu Ih, galera Se liga só, cara Pra quem tá aí, né Querendo saber Como você pode tá ganhando Uma fruta da leopardo Totalmente de graça É muito simples, cara Até amanheceu aqui o dia Porque é muito simples, ó Se liga só Você vai aí, ó Eu tô com duas frutas da leopardo E basicamente Eu vou tá sorteando Uma fruta Da leopardo, galera Isso mesmo Olha só que insano Eu vou tá sorteando Uma fruta da leopardo Você quer participar desse sorteio Dessa fruta da leopardo? Inscreva aí Se você ainda não for inscrito Deixa o like no vídeo E vai aí nos comentários E faz o seguinte, ó Leopard Tá? Já comenta aí Leopard Wonderline E na frente Você coloca o seu Nick do Roblox Beleza? Por exemplo O meu aqui, ó O meu é esse aqui, ó Gugu Wonderline Placebox Então Vamos lá aqui, ó Leopard Wonderline Gugu Né? Gugu Que é meu nick Aqui, ó Gugu Wonderline Placebox Se eu colocar meu nick aqui E comentar aí nos comentários Eu também poderia participar, né Mas é claro que eu não vou comentar aí no vídeo, né Pra, no caso Só vocês comentarem, beleza? Mas já comenta aí Leopard Wonderline E o seu nick do Roblox Pra você participar, galera Desse sorteio Dessa fruta Da Leopard, galera É uma fruta muito cara, meus amigos Dá pra você trocar ela por muitas frutas míticas aqui no jogo Ou você pode estar, no caso, aí Comendo ela também, né Já que ela é uma fruta muito boa aí Só que ela é muito cara, galera Meu Deus do céu Mas vamos embora, galera Agora a gente vai estar fazendo um sorteio aqui rapidão, né Então vamos nessa, galera Eu falei no vídeo de ontem Que fazer um sorteio de uma fruta da Portal, né Então vamos lá correndo aqui Já deixei aqui aberta até a página E eu pedi pra vocês comentarem a palavra Portal Portal Wonderline E o seu nick do Roblox Então vamos filtrar aqui esses comentários E vamos estar vendo aí Quem ganhou essa fruta do Portal Aí, né Que é uma fruta muito, muito boa Mas beleza, ó Quem ganhou foi o nosso maninho aqui, ó Enzo Becker Beluca Aqui, ó Portal É o Wonderline EnzoGamer 23, 24, 25 Esse aqui foi o ganhador De hoje Da nossa fruta Aí do sorteio, né Agora vamos estar voltando Lá pro jogo Pra gente estar utilizando Todos esses códigos E como eu disse, né Galera Se você quiser participar do sorteio aí Dessa fruta da Leopardo É muito simples É só comentar aí O Leopardo O Wonderline E o seu nick do Roblox, tá Eu vou estar colocando aqui em cima, né Como eu sempre coloco A palavra Leopardo O Underline E aí você colocou Leopardo O Underline E na frente O seu nick do Roblox, belezinha E também Eu tenho um sorteio De uma fruta da Buda Permanente Pra me fazer Que eu vou estar fazendo Depois, beleza Então bora que bora Vamos estar utilizando esses códigos aí agora E também eu estou pensando Em fazer um sorteio, galera, ó De uma No caso aqui, ó Um boostzinho Um boostzinho de 24 horas Ou de 12 horas Ou tipo Vários boosts de 1 hora Comentem aí Como vocês preferem Que eu faça esse sorteio Se é um boost de 1 hora Se é no caso Vários boosts de 1 hora Dois ou três boosts de 6 horas Ou boosts de 12 horas Ou 24 horas Comenta aí Qual é o que vocês preferem, né Porque se eu só tinha boost Vários boosts de 1 hora Mais gente vai ganhar mais pessoas, né Então comenta aí Qual é o sorteio que vocês querem Que eu faça Pra mim tá fazendo, belezinha Então vamos lá Pra esses códigos agora Todos esses códigos aí E ver o que a gente tá ganhando Hoje eu coloquei aqui No caso eu entrei Nessa conta Noobzona aqui, né Cara Então vamos lá Vai dar pra gente Tá vendo aí Tudo que a gente vai Tá ganhando aí Com esses códigos Belezinha Então vamos nessa Já vou começar aqui Já vou colocar o primeiro Codiguinho aqui Já vamos vir aqui, ó Toma Beleza, ó Aqui, ó Tigre Ace Que é um código de XP Boost Já utiliza aí Vamos pro próximo Codigão, galera Se liga Aqui, ó Tantai Gaming Já utiliza aí Mais um código de XP Boost Vamos pro próximo aqui Esse daqui eu tenho certeza Que é de resetar status Sub 2 Um click zero Já utiliza Ganha mais aqui, ó Um reembolso de estatísticas Muito, muito bom Vamos pro próximo Vamos pro próximo, galera Ó, vamos pro próximo Codiguinho aqui Toma aqui, ó Sub 2 Noob Master 1, 2 e 3 Que vai ser um código de XP Boost também Vamos pro próximo Codiguinho aqui, galera Já peguei ele Bora que bora Já vou colocar ele aqui, ó Sub 2 Gaming Robot One Line Reset 1 Ó, mais um reembolso Estatísticas, né Mais um código I de resetar status Já temos dois pontos De resetar status E uma hora de XP Boost Sai daqui, doido Sai daqui, doido Que eu não quero Eu pego você, não Beleza Vamos pro próximo Codiguinho aqui, ó Sub 2 Gaming Robot One Line XP 1 Já utiliza Meia hora de XP Boost Galera Meia hora Que código insano, hein Beleza Vamos pro próximo Codiguinho aqui Já peguei E já vou colocar Aqui, ó Sub 2 3 9 9 9 Que é um código XP Boost Também, né Bora que bora, galera Bora que bora Vamos pro próximo Codiguinho aqui Aqui, galera Sub 2 Die Glock Também aí Um código de XP Boost Vamos pro próximo Codiguinho aqui Já peguei Já vou colocando ele aqui Sub 2 Capitão Maui Também código de XP Boost Né, galera Vamos pro outro Codiguinho aqui Bora, bora, bora Já peguei Já utiliza aí também, ó Straw Wait Wait Mais um código de XP Boost Vamos pro próximo código Bora, bora, bora Já peguei ele Já vou colocar aqui, ó StarCode Eu Já utilizo esse código aí Vamos que vamos, galera Vamos pro próximo Codiguinho aqui Já peguei Já utilizo aí também, ó Magic Boost Tá? Esse código aí De XP Boost Também Beleza? Vamos, vamos, vamos Aqui já peguei o próximo Aqui, ó Kit Gaming Já utiliza esse código Próximo Codiguinho aqui, ó Também de XP Boost, né? A maioria dos códigos São de XP Boost Vamos pra mais um codiguinho aqui, ó JCWK Também código de XP Boost N-Wonderline N-Wonderline Pro Beleza? Já utiliza Pra você ganhar 20 minutinhos De XP Boost Bora pro próximo Esse aqui vai tá te dando Um título no jogo, né? Big News Já utiliza Ele vai Não dá nada, na verdade Esse código Ele só funciona Mas ele não dá nada Puxa Vamos pro próximo Codiguinho aqui Já peguei Beleza? Já vou utilizar ele, ó Ok? Já vou colocar aqui Ashiori Já utiliza esse código Que você vai tá ganhando Mais 20 minutinhos De XP Boost Vamos pro próximo Codiguinho aqui, galera Ó, já vou colocar ele Subdeus oficial No BA Você vai tá ganhando Mais 20 minutinhos De XP Boost Vamos pro próximo aqui Esse aqui, se eu não me engano Tá inválido Mesmo assim Vamos tá utilizando O Davis Cooking Vamos ver? É, tá inválido Não funciona mais Então vamos aqui Pra os novos códigos Beleza? Já vamos utilizar esse aqui, ó Que é de resetar status Julio Update Underline Reset Ó, ganho mais um pontinho Já tenho três aqui, ó De reembolso de estatísticas Vamos utilizar mais um aqui, ó Beleza? Já peguei Já utilizar aí, galera, ó Dragon Abuse Beleza? Um código de XP Boost Beleza? Ah Ué? Ah não Tiraram, galera Que triste Tiraram esse código, cara Não era pra eles ter tirado Nossa, que triste Aí não dá, né, galera? Aí não dá, cara Mas beleza Vamos pro próximo código aqui Que é um código recentemente Que saiu aqui Do ADM E o código é esse aqui, galera, ó Deixa eu colocar pra cá Aqui, ó Admin Admin Underline Aí se eu não me engano É Ah, tá String Beleza, ó ADM Underline String Vamos lá Vamos utilizar Mais 20 minutinhos de XP Boost Era pra tá dando 6 horas E 10 minutos De XP Boost Mas como Eles inspiraram O código do Dragon Abuse, né Agora só tá Num caso aí dando 6 horas e 10 minutos Mas é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva se não for inscrito Ativa o sininho de nós E fica só pra não perder nenhum vídeo postado Aí nós estamos juntos Valeu, até a próxima E fui Toma, 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 toma